tutorial de como fazer live npc primeiro vão sempre mandar rosinhas né se faz assim ó thanks for the rose, thanks for the rose, thanks for the rose quando te mandar milho você faz assim ó milho a gente tá comendo assim entendeu milho ai vou mandar coração ai você faz coração, coração patinha você faz assim ó miau miau vai chegar uma hora que vão te mandar o brabo ai você tem que falar o nome da pessoa e falar brabo tipo assim ó joana é o brabo joana é o brabo ai vão te mandar panetone você come ai vão te mandar café ai vão te mandar tiktok você vai tomar assim ó tiktok tiktok ai a gente vai te mandar um peso de academia você treina bodybuilder você vai mandar um leão eu quero ver você coxa de um leão assim ó bem dá pra ganhar 50 mil fazendo isso manda rosa e milho ó caralho